O que é a camisa que se usou no Juventude? Ah, a camisa do Juventude, cara! Eu tenho muito carinho com ela Porque foi o início de tudo, entende? Foi do profissionalismo, assim Nossa, eu conheci muita gente em Caxias Nossa, eu tenho muitos amigos até hoje, cara Você não levou o Cuca pra jogar com você no Juventude? O Cuca, nós fomos buscar o Cuca no Grêmio Ele era novinho, assim Aliás, no Grêmio não Nós fomos buscar no interior No Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul E aí ele veio, jogou bem E o Grêmio veio, pegou e já foi Então o Cuca também me deve churrasco Mas ele... Ou um peixe, né? Ele fala que pesca, é mentiroso É mentiroso demais, cara Ele fala, eu nunca vi um peixe Nunca senti o cheiro de uma carne Nunca vi nada dele, sabe? Eu achei isso uma mentira muito grande, assim Eu queria até colocar publicamente isso Esse cara não pesca e não sabe fazer churrasco Porque ele nunca me convidou Ou ele não gosta de mim Ou ele não gosta de mim